Bom, primeiro você vai abrir a Play Store ou do iPhone ou do Android. Vai escrever Ambev e vai baixar o aplicativo amarelo, parceiro bis. Entrando no aplicativo, você vai clicar em registrar. Aí vai ser o primeiro passo. Você vai colocar o seu número de celular e eles vão mandar um código de verificação para você. Enquanto eu não chego o código, gente, fica até o final desse vídeo que eu vou ensinar a vocês a como ir abaixando os presos lá no aplicativo da Ambev. Então assiste inteiro esse vídeo. Assim que o código chegar, vocês vão colar o código ali e vão clicar em continuar. Aí a gente já vai para o terceiro passo, que é colocar o nome e o sobrenome. Nessa parte eu coloquei o nome da empresa dele e também o sobrenome. Então, olha lá, depósito de bebidas e o sobrenome central. Clica em continuar. Essas partes demoram mesmo, não é problema celular nem na internet, tá? O próximo passo vai ser criar uma senha. Eu não vou estar mostrando no vídeo por motivos óbvios, mas é só depois clicar em OK. Agora essa parte aí vai demorar um pouquinho, mas é normal, tá? Fazer o que? Tem que esperar. Aí vai aparecer isso aqui para vocês. Vocês vão arrastar a tela para baixo. Embaixo de enviar vai clicar em cadastrar seu estabelecimento, tá gente? Tem que clicar aí. Aí vai aparecer esse textinho aí, ó. Clica em continuar. Aí você vai ter que preencher tudo isso daí, ó. CPF, CNPJ, e-mail, dar de tratamento, telefone. E clicar em continuar lá embaixo. Aí vai para o segundo passo, que é vai perguntar se você já está aberto ou não. No caso ele já está aberto. Vai pedir o CEP, você coloca aí. No meu caso o CEP 86200000. Aí vai pedir dados de endereço. O endereço do seu negócio, vai aparecer o nome, o número, o bairro. Você tem que colocar tudo certinho para os caminhoneiros na hora de fazer a entrega, né gente? Aí vai aparecer aí, ó. Olha lá, cadastro exato com sucesso. Vai chegar um SMS para a confirmação do seu cadastro. Aí chegou o SMS. O código é 29020. Vocês vão entrar lá no aplicativo. Vai colocar o código do cliente, que é 29020, no meu caso aqui, né? Como vocês estão vendo aí na mensagem. E lá em cima vai colocar o CNPJ e vai clicar em enviar. Bom gente, agora está tudo certo. Cadastro feito, ó. Já pode até comprar já. Só que agora eu vou estar mostrando para vocês como que a gente vai estar diminuindo o preço desses produtos aí, ó. Porque quando você acaba de fazer o cadastro, os produtos estão caros. Beleza? Bom gente, aqui a conversa direto com a Ambev, ó. Eu mandei para eles. Era um robozinho falando comigo. Falei, ah, isso está muito caro. Quero que abaixe, por favor. Aí ele falou assim, ah, não se preocupe. Vou chamar o atendente humano para te ajudar. Aí beleza. Falei para ele, né? As coisas que aconteceu. Que eu tenho um cadastro. E para mim, por exemplo, está 34,30. Uma caixinha com 23 de litrinho. E para o meu amigo, está 38,90. Então está muito caro. Aí eu falei para ele o que acontece. Ele falou assim, ó. Os preços dos produtos também se referem ao tempo de cadastro. Então como faz pouco tempo que ele fez o cadastro, os produtos começam mais altos. E conforme vai comprando, vai diminuindo. Então. Então.